Ai, meu Deus Eu atropeci, guys Bom, chat, vamo aí Uouzinho classic, vai ser muito divertido Ah, foi! É isso! Patorque, entrar no mundo Vambora, vambora, segui o coração, velho Eu ia fazer, eu tava assim, friamente Pensando no Rogue, mas agora é isso O início, bem-vindo a Hordas A Horda Órquica foi Corrompida pela Legião Ardente E atraída para o mundo de Azeroth Por gerações Os Orques guerrearam com Os reinos humanos de Vento Bravo E Lordaeron Embora a Horda tenha sido derrotada No final, um chefe guerreiro Jovem e visionário chamado Trau, se ergueu para conduzir Seu povo naqueles tempos sombrios Sob a liderança de Trau Os Orques se libertaram dos grilhões Da corrupção demoníaca E voltaram às suas origens xamânicas Após Anos de peregrinação, eles Fundaram seu próprio reino Nos ermos agrestes de Turotar Na cidade guerreira de Orgrimar Eles estão prontos para destruir Todos que venham desafiar Sua supremacia Como defensor ferrenho de Turotar É seu dever esmagar Os inimigos declarados E os ocultos Pois os agentes nefastos da Legião Ardente Ainda vagam por estas terras E é isso Patorque, senhoras e senhores Está vivo Oh, oh, ficou legal O Patorque, mano Gostei, gostei, gostei Gostei, tá nice Até aumentei o volume aqui, velho O seu lugar no mundo Finalmente você tem idade, Patorque Idade suficiente para lutar For the Orques Para conquistar glórias Em nome do guerreiro Katun que analisa você Você sairá bem Sem dúvida Você quer encontrar um grande dragão Ou um demônio Tá bom Avante para a vitória Fechou O mapa ali já está marcando tudo O Kaltun que é o que está esperando Vamos pegar as missões aqui Vamos, chat Grandizão Nervoso Tá, eu tenho umas costelinhas Tenho uma pedra do regresso Como será que estão minhas habilidades? Eu tenho atacar, robustez, demonologia Péria de demônio Protege o lançador Aumentando em 40 armaduras E restaurando 3 pontos de vida E destruição Eu tenho a seta sombria Beleza, é isso Fala, rapaziada da mina E aí? Eu acho que eu vim para o lugar errado, hein? Valeu falou para vocês Que eu vim para o lugar errado Tem bastante marcaçõezinhas aqui no meu mapa Aqui, dentes cortantes Ah, tá, mano Eu preciso ver, na verdade Bruxo Acabei de demônio Familiar V6 Tá, eu preciso pegar uma das missões aqui Ah, eu tenho uma missão aqui, ó Já, ó Eu vou nessa missãozinha aqui Outra Mosquetusco Isso aqui é um mosquetusco? É Toma, seta sombria na boca Pem Toma outra Pem 15 Dá 15 E meu hit me liga Nossa, eu preciso só dar uma setada Tome Ainda bem que a mana sobe bem Oi, já peguei Já, chat Preciso de um alvo É, eu preciso matar 10 desses porcos Agora falaram para eu ativar meu buffzão aqui, ó Meu negócio Ativei Tô tancudo 30 minutos tancudo Ih, mas agora eu não tenho mais mana, hein Olha, mas eu fiquei mais forte porque eu ativei um negócio Ele me boosta o quê? Armadura, ponto de vida a cada 100 segundos Então tá bom Eu vou formar tudo aqui para vender esses trecos depois, né Deixa eu ver aqui Tem uns escorpiões Será que escorpião eu mato? Não sei se eu já mato escorpião Não, mano Acho que eu não mato escorpião, não Acho que eu não vou mexer com esses escorpiões, não Eles vão me matar, velho Luvas Essa eu posso ser tecido, ó Eita Que eu já tô com um luvão brabo Eu já tô com um luvão brabo É isso, senhores Olha aí o peito É isso Fizemos a missão Certo? Eu tô nível 2 Eu tô muito perto de pá Deixa eu ver Ou não Tô numa barrinha roxa ainda Será que eu vou ignorar os escorpiões? Porque eles não são agressivos Então eu posso só ignorar eles Deixa eu falar com o moço dormindo ali Fala tu, meu parceiro Mate Sacrote e leve a garra dele para Hanazua Familiar, aqui Nível 3 Será que eu tanco? Eu vou tentar O que o meu 4 faz? Ah, eu entro em fúria Mana insuficiente Ih, rapaz Acabou a mana I need more mana Esse bicho é mais forte, hein Mas eu consegui uma cabeça É bom que eu já vou agilizar Eu acho que se eu concluir essas duas missões Eu já devo, tipo, sei lá Pular para um nível 4 Ah, os bichos são fracos Quando eu tenho mana Eu fico muito forte, né, mano? Usa a fúria Vai Vamos ficar puto Ih, caralho Mas colou dois, hein, mano Os bichos são covardes, velho Os bichos vêm de bondes Sai Eu não vou te bater, não Porque eu tô sem mana Eu quero pegar o item dele Pega? Ai, não Fecha E abre Agora eu peguei Dá uma sentadinha que sou Perninha de índia Perninha de índia Aí, ó Mais um Mortinho Opa Que eu peguei um sapato Sapato, sapato Uma veste também Ah Oito de armadura Essa aqui dá O que tava aqui dava três de armadura Beleza, melhorou E ainda agora de tudo Além de tudo Ah, não Mas essa aqui Sapato de acólito Não me dava nada O sapato de acólito Nem o outro Beleza Peguei uns itens Mano, agora eu tô mais forte ainda O próximo que me chamar de menino do dedo verde Vai levar um dedo no olho Caraca, eu pensei que Mano, eu pensei que ele ia falar em outro lugar Para de me cutucar Mano Se bem que até que tava bom Ah, gente Eu ganhei uma magia Mentira Eu acho que eu ganhei uma magia Evocar diabrete Nossa, velho Eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte agora Fala aí, meu consagradinho Aceito Beleza Nossa Esse aqui é facinho, mano Esse aqui parece que é só farmar os bagulhos Eu tenho a missão concluída Mas eu vou aproveitar Então eu já vou fazer essa aqui Ai, Pipinar E aí, Pipinar Ah, ele vai comigo? Quanto tempo? Pra sempre Ah, e aqui Apareceu um monte de comandos Para o diabrete O que é isso? Seta de fogo Por causa de seis de dano Preciso de um alvo Então pera Pera aí Eu e tu Pipinar Vamos juntos Vamos matar esse bicho aqui Vai Nossa, velho Agora a gente comba magias, mano Não tem um alvo Está longe demais Não É que eu sou muito mais forte, né Mas eu gostei do meu diabrete Ele me ajuda mesmo Deixa eu ver se tem mais cactos por aqui Preciso matar esses bichos Vamos matar, velho O Pipinar é brabo, mano Tem que ser defensivo Para ele atacar sozinho Tá Nossa, ele pulou na frente agora O Pipinar Foi impressão minha Pela horda Pela horda Do que você precisa? Ah, aqui, ó É dele É nele que eu vou vender os bagulho Tá Deixa eu ver se eu aprendo a vender Vendi É isso Ou mais Posso vender? Mano, vender tudo Foda-se Ah, não Comida vocês falaram Para eu não beber, né Nem comida Nem vender Nem comida Nem bebida Eu acho que eu vendi o item errado Mas tudo bem Foda-se Não dá muita coisa agora No meu jogo, não Tá Vendi tudo, senhores Vou pegar a missão ali Que é de acordar os caras lá Porque eu já passo acordando eles Aí tem que acordar a galerinha aqui Eu sou esse tipo de orc Ah, tá Eu tenho que usar um item Para acordar eles Que eu lembro Sei fazer isso Ok Vambora Vou acordar assim Vai facinho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Esse aqui é o brabo Esse aqui é o brabo, hein Bora, prepara, mano É isso Achei fácil demais Meu Deus Esse aqui não era mais forte Esse aqui não era mais forte Esse aqui não era mais forte do que era Ah, mano O Roxo jogou um Uzinho, né, velho Será que ele jogou Classic? Pô, o Roxo toparia Me carregar aqui, hein Caraca O Roxo me carregaria easy Aqui, mano Essa ideia é boa mesmo Essa ideia é boa mesmo Eu sou um trabalhista Só porque ele está acordando os caras no soco Na verdade Eu tenho que ocupar o corpo deles Eu estou só no fim O meu trabalho Também Eu posso acumular sumo? Acho que não, né Eu ia ser muito bravo No seu braço Eu tenho que usar isso Ali em cima Em teoria É meu objetivo, ó Acho que eu tenho que dar a volta por aqui Por aqui não vai dar, né Eu vou ter que pular Não vou conseguir pular aqui Ai Será que dá, chate? Deu É isso Que isso? O cara veio tretar Mentira Eu pensei que ele era amigo, velho Nossa Agora talvez eu precise usar minhas coisinhas Pior que o Pipinar ficou lá atrás Estão estancando os bichos Nossa, velho Quase deu ruim, chat Puta Pior que o Pipinar morreu, hein Trabalho, trabalho Ó, tem um dormindo aqui, ó Eu estou ouvindo Estou ouvindo um ronco Estou ouvindo um ronco Toma, safado Numa boa Numa boa Tenho que escolher a recompensa Vai ser essa aqui que eu posso usar E eu também vou receber uma poção de cura menor Força Beleza, já rolou a próxima missão Já vou concluir essa aqui Que eu acho que é lá dentro da caverna Tem que ser o colete Pela horda Nossa, lotou o inventário já, de novo, ó Vou vestir o colete Vou vestir a calça Que eu estou com o piru pra fora Aqui, ó Olha os caras passeando de lobinho Eu quero muito passear de lobinho, mano Fica com os espíritos, cara Fica com os espíritos, cara Tu é quem mesmo? Até mais Tá legal Peguei as missãozinhas Ai, ai Pera legal Tu é quem mesmo, cara? Vocês queriam que eu roubasse a bolsa do carro? Ia, velho Que da hora Aí Não tão da hora Meu Deus Vou ter que fazer o summon Pera aí Lascou Pera aí que lascou Pera aí que lascou Socorro Socorro Meu Deus, Berg Mano, quase deu ruim, velho Tive que usar a minha poção Vai Aqui, pegou Muco rastejante Beleza, esse bicho é o que dá o muco rastejante E aí tem o olho de macrurá Que também é por aqui Deixa eu ver se é na água O bagulho Aqui, ó O macrurá é esse aqui, ó Preciso matar esse bicho Iiii, esse é forte, chate Meu malete tá baixo I need more mana Tá Beleza Preciso dar uma relaxadinha aqui Show Como que eu tô? Faltam quatro mucos rastejantes E, mano, o que tá mais dando trabalho É o olho de macrurá intacto, hein Esse eu não consigo, velho Cinco de oito Tá, indo pro sertão já vai ter quest até nível 20 Isso é interessante Preciso chegar mais perto Mais um muco Falta Tá, eu tenho que pegar três planos de ataque deles Um é aqui Moleque, esse tubarão aqui Tô na Disney O que é aqui? Isso aqui é brother Isso é brother? Quem é você, velho? Como é que você tá, cara? Me treine Ah, ele me ensina a pescar, velho Que da hora Que vejo por aí Aí depois Depois a gente aprende Ah, é aqui, ó Onde eu tenho que pegar as alazanes Olha, aqui são as questzinhas laranjas, chat Eu vou ter que ir nadando, velho É nadando que eu chego aqui mesmo, será? Pô, que da hora Eu vou lá Aí eu vou fazer essas missões laranjas Eu vou tentar fazer zalazane Eu preciso matar oito troll voodoo E eu vou tentar fazer aqui O crânio de Mishina Se eu fizer essas duas Aí eu subo, entendeu? Será, mano? Que eu encaro Eu vou tentar, chat Não vai, não Pô, mas será que eu não consigo nem fazer Tipo, esse crânio Mano, é um bicho só O crânio de Mishina Recupere o crânio Do círculo do poder das Ilhas Zek Leve para o Mestre Gadrim Mano, é muito fácil aqui Vamos lá, vamos lá Eu vou fazer só essas missões laranjas Vou tentar Porque aí, tipo, vocês falaram Que elas são nível alto Então eu vou farmar muito XP E aí eu vou embora Eu acho que tá por aqui, ó Eu quero o crânio, velho E o crânio tá falando no meu mapa Que é muito aqui, mano Puta, eu vou ter que lurar esse troll aqui, hein Calma, vai, lura só esse aqui Eu vou deixar o pau comer ali entre eles Ela joga magia também Morreu, 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 morreu Beleza, calmou Calma, calmou Agora dá, hein Eu vou aproveitar que não tem spawn de bicho ainda Foi, 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 foi Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ué, caralho Aí, ó, aí, ó Aí, caralho Vamos embora, caralho Você é louco Fizemos, velho, fizemos Porque, ó, aí fora isso Eu teria que matar agora Oito troll bagateado Oito troll voodoo E pegar uma cabeça de zalazane Aí não vale a pena Aí é treta demais Agora, roubar o bagulhinho ali Um itenzinho, um farmzinho desse Rápido Porra, deu certíssimo, velho E aí, pai O que que você quer? O que que eu quero? Eu fiz a sua missão, parça Até mais Oh, yeah Aí, ó, 735 XP Tu é quem mesmo? Te vejo por aí Nossa, ele quer que eu derrote um boss alazane ali Aí é louco Aí é osso Tchau 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 Tchau